E aí galerinha, beleza? JTN aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu estou mostrando aqui pra vocês uma série nova, sim pessoal, como vocês estão vendo aí no título, divulgando canais. Sim galera, eu vou deixar um formulário aí na descrição do vídeo, tá? E como vai ser essa série? Vocês vão mandar o canal de vocês, tá? Apenas uma vez, se vocês mandarem mais de uma vez, vai ser excluído, vocês não vão participar, tá? Só manda uma vez, tá? E se mandar duas vezes, vai ser excluído da série, eu não vou divulgar o canal de vocês, tá? Ah, mas JTN, por que você está fazendo essa série? Porque várias pessoas, Twitter, Instagram, em todo lugar, me ficam flotando pedindo pra me divulgar o canal da pessoa. Mas como eu não posso divulgar só um canal e um vídeo, se for pra me divulgar cada canal que me pede, em todos os vídeos meus, então não vai ter nem vídeo, só vai ser divulgando, divulgando, divulgando. Então, essa série eu posso trazer, sei lá, uma ou duas vezes na semana, ou então, sábado e domingo, não sei, tá? Vai depender aí da aceitação de vocês, beleza? Então, pra eu saber se vocês gostarem dessa série, já deixa seu like aí, tá? Manda pros seus amigos aí. E lembrando, galera, os primeiros canais que eu vou divulgar, vai ser os canais que estão sempre aqui no canal, tá? Que sempre estão comentando aqui, que sempre estão participando, beleza? Então, é isso galera, deixa seu like aí pra dar aquela força, pra eu saber se vocês vão gostar da série, beleza? Manda pros seus amigos, se inscreve aqui no YouTube, se inscreve aí, compartilha nos vídeos, se inscreve aí, segue no Twitter e Instagram na nossa Aleluia. na nossa página, acima lá no Snapchat e falou, manda o seu canal formulário tá na descrição.